Oi, oi pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 10 de dezembro de 2020 e é 1h48 da tarde. Está a ser bem estranho o dia porque hoje as minhas aulas começavam super cedo e a minha professora portuguesa faltou, ou seja, não tive a apresentação oral. Bora lá então abrir o calendário do evento. Hoje é dia 10 e é esta caixita aqui. Vamos então lá ver. O chocolate que saiu hoje foi este oblerone, bem bom. E o papelito, vamos lá ver quem é que é. Oh meu Deus, outra vez dois papéis, como assim? O papel é da Ania e para quem não segue a Ania, ela é basicamente uma das mães mais fofas aqui do YouTube. Instagram também, eu falo bastantes vezes com ela e eu acho uma pessoa super inspiradora. Identifico mesmo, mesmo imenso com a vibe dela, com a forma dela de ser. Por isso, estou muito entusiasmada para ver o que é que ela me escreveu. Querida Carolina, fico muito contente que os nossos caminhos se tenham cruzado aqui no digital. É incrível o teu percurso e a forma como te podemos acompanhar a tornar-te uma verdadeira mulher. Simpática, esforçada e pronta a ajudar os outros. Nunca, nunca percas essas qualidades. Vou deixar-te um pequeno desafio. Uma vez que a vida cada vez mais nos ensina a não deixar para amanhã o que podemos dizer hoje, escolhe 5 pessoas e manda mensagem ou liga para as recordares o quanto gostas delas e o quão importantes são para ti. Um grande beijinho, Ania e muito obrigada pelo teu desafio. Eu prefiro fazer isto assim fora dos vlogs, por isso sim, vou mandar mensagem a 5 pessoas ou dizer pessoalmente ou ligar. Mas acho que é um desafio muito giro e muito importante. Geralmente a vida são 2 dias e é mesmo importante nós dizermos que amamos as pessoas e agradecer e dizer o quão importantes são para nós. E opa, muito obrigada pelo desafio e pela tua mensagem super, super querida. A sério, foi mesmo importante para mim. Oi, oi pessoal e sejam bem-vindos ao vlog nosso número 11 aqui no canal. Hoje é dia 11 de Dezembro de 2020 e são 15h15 da tarde. Como podem ver, eu não estou na minha casa, estou em casa de outro youtuber que eu gosto muito e sou muito bem. E que, peitada, aconteceu uma coisa muito chata hoje. Olha aí o que aconteceu. Eu sou uma atriz. Estava eu toda contente, já sabia que a minha encomenda ia chegar hoje, não é? Ai, e chega assim. Eu estava tão entusiasmada para essa canega. Há que ser realista, não é? E mostrar-vos também a realidade nisto tudo. Acontece, não é? Agora espero que eles devolvam. Pronto, claramente estou-me a sentir aqui dentro do Pinterest. Eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou uma parte aqui do quarto da Sofia. Como podem ver, ela tem aqui uma foto quando nós estivemos naquele evento da Ritual. Eu com as minhas rapas lindas de morrer, a Bia, a Carly, a Catarina e a Sofie. Opa, que saudades deste dia, foi mesmo giro. Foi há muito tempo. E foi tão giro, tu lembras-te? Como vocês viram, nós fomos almoçar ao Lazy e na altura nós comprámos estes croissantzitos aqui. Mas eu e a Sofia não estávamos com muita fome, então trouxemos. E estes croissantz são perfeitos. Eles vêm aqui com manteiga e com compota. Nós vamos comer isto agora e vamos ver o quê, Sofie? Ainda não sou, mas é o filme da Tau, não é? Vamos ver. Então, hoje eu vou abrir o calendário do advento normal, não é? Em casa, mas o papelito hoje vai ser da Sofie. Isto foi um bagunho espontâneo, não era suposto ter acontecido, mas pronto. Hoje é a minha vez. E como eu estou com a Sofie, pronto, eu vou ler com ela, não é? Em vez de ler em casa, sozinha. Hoje eu tenho uma letra que eu percebo. Não vou estar aqui com muitas lamexices. Vamos saltar imediatamente para a School of Bites. Agora, durante estes próximos dias, vou dar umas atividades para fazer. Aqui vão as minhas sugestões. Criar uma Christmas Playlist. Eu e a Sofia já falámos sobre isso. A minha playlist é super criativa, às vezes. Maratonar nos filmes sozinhos. Em casa, eu tinha esse filme pra ver por acaso. Por isso é que pronto. Jogar jogos de tabuleiro com a family. Boa ideia. Criar um mood board para este próximo ano. Isso é uma ideia top. Fazer um blanket board com o falcão. Que ideia incrível, oh meu Deus. Essas questõezinhas. Sofia Oliveira. Um beijo só, Fih, estás a ver isto de casa. Espero que... Agora escolhe uma para eu fazer hoje. Estamos a falar sobre os filmes. Eles é que íamos ver agora, por isso é que eu estava a dizer. Vamos ver o Home Alone. A Sofia, em vez de me dar um desafio, dá-me um, dois, três, quatro, cinco. É para fazer as coisas durante o mês todo. Nós amamos uma rainha da produtividade. Eu e a Sofia a tentarmos gravar um TikTok parte 1. Eu esqueço o filme. Entretanto, eu e a Sofia vimos o Home Alone 1. A minha vida até adormeceu. Estavam as luzes super cold e começavam a dar um soninho. Tipo, não aguentei mesmo. Agora é a hora de ir para casa. Vou chamar o Uber para ir para casa. Está frio. Fiquei a brincar com a vida parto. Fiquei a brincar com a vida parto. Fiquei a brincar com a vida. Fiquei a brincar com a vida parto. Mais um Vlogmas aqui no canal. Hoje é dia 12 de dezembro de 2020. Estamos exatamente a meio do Vlogmas. E eu já estou estourada. A sério. Não sei se vocês sabem, mas eu odeio café. E eu hoje já vi dois cafeinazos. Tipo, eu estou mesmo cansada. Como vocês já poderam ver pelo vlog de manhã, eu fui à equitação com uma amiga minha e com a irmã dela. Basicamente, a irmã da minha amiga tem um cavalo. E o cavalo fica todos os dias no centro hípico. Que, honestamente, eu acho que é lindo, lindo, lindo morrer. Porque puxou muito pela natureza. Estão a perceber? Não é daqueles centros hípicos em que prendem lá os cavalos como se eles fossem objetos. Não. Lá tem imensa natureza. Tem mato. Os cavalos passam imenso tempo ao ar livre. Fui lá quenzinhos a brincar. Então, foi tão bom. Juro que sou-me bem bem. E, por acaso, fiquei com imensa vontade agora de marcar umas alitas de equitação. Porque já não vou mesmo há anos. E é uma coisa que me faz bem. E pronto. Fui lá amanhã. Acordei super, super cedo. E agora estou em casa do meu baby. Tá. Boa noite, pessoal. Vim aqui estar um bocadinho com ele hoje. Para almoçar, hoje vamos ter estes panados com batatas fritas e arroz. Que é, tipo, uma das coisas que mais gostamos de encomendar. E vamos ver The Originals, que é o que nós temos visto sempre. É a nossa série do momento. São oito da noite. E eu estou a gravar só agora. Achei que agora era uma boa ideia pegar na câmera e ver se, pronto, faço aqui algum conteúdo para vocês. Uma boa ideia era abrir o calendário do evento. Por isso, let's go. Então, hoje é dia 12. E vamos lá tirar esta caixita. O chocolatito de hoje é este aqui. Eu acho que este foi aquilo que eu não gostei muito. Eu acho que é aquilo que tem, tipo, cereais por dentro. E o papel de hoje, eu sei que é da Bia. Vamos então ler o que é que a minha baby me escreveu. É tão bom saber que tenho uma pessoa com uma vibe tão única e especial comigo. E com um coração tão puro. Obrigada por fazeres parte de mim. Desejo-te a maior felicidade do mundo. Mereces tudo. Tenho orgulho imenso em ti. E no amor que dedicas aos teus amigos, familiares, trabalho e seguidores. Um chi muito apertado, baby. Bia. Eu e a Bia, eu sinto que nós somos assim tão amigas. Porque nós temos mesmo uma sintonia. E se eu sou lameshas, a Bia e lameshas em dobro. I love you so much, baby. E foi muito querida. O meu pelezito. E agora, pronto, vou comer o meu chocolate. E pronto, aqui está o jantar de hoje. Hoje vamos comer este mix aqui de quinoa com camarão e legumes. E vamos ver Vampire Diaries. Porque sim, eu converti a minha família a esta série. E está toda a gente tão viciada quase como eu. E foi isto. Espero muito que tenham gostado do Vlogmas. Aliás, dos três Vlogmas juntos. Um beijinho. E até à próxima. Tchau. Tchau.